E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão Deliciante, 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 deliciante É deli, deli, deliciante É deli, deli mexendo, deliciante Eu digo mexe, agora mexe, todo mundo mexe Solta o corpo e vem, solta o corpo e vem Pra gente se dar bem, pra gente se dar bem Solta o corpo e vem, solta o corpo e vem Pra gente se dar bem, pra gente se dar bem Ah, tá bom demais, eu e você Metendo dança, dando alzinha pra valer Tá bom demais, eu e você Metendo dança, dando alzinha pra valer Metendo dança Metendo dança Metendo dança Metendo dança Leocdmoral.com É deli, 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 deliciante É deli, deli mexendo deliciante É deli, 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 deliciante É deli, deli, deliciante Pô, por mim, olha agora Eu peço o corpo e vem Eu peço o corpo e vem Eu peço em ir Eu peço o corpo e vem Ah, tá bom demais, ô tô me Ah, tá bom demais, solta o corpo e vem Solta o corpo e vem, solta o corpo e vem Pra gente se dar bem, pra gente se dar bem Solte o corpo e vem, solte o corpo e vem A mão demais, eu e você Metendo dessa dancinha pra valer, valer Tá bom demais, eu e você Vai metendo dançinha pra valer, valer Ela tá metendo dançinha pra valer Metendo dança pra valer, valer É beli, beli, deliciante É beli, beli, mexendo, deliciante É beli, beli, mexendo, deliciante É beli, beli, deliciante Gostou? É beli, beli, mexendo, deliciante É beli, beli, mexendo, deliciante